Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema bastante legal que é relativamente frequente dentro das unidades de saúde esteja a gente rodando lá na clínica médica, nas UTIs, nas emergências muitas vezes os pacientes acabam chegando pra gente justamente dessa forma, consumido síndrome consumitiva, grosso modo é isso, tá? é a síndrome que consome, daí justamente essa foto está mostrando isso um paciente bastante emagrecido, certo? não é uma queixa infrequente, certo? de pacientes que chegam pra gente com essa queixa por conta de emagrecimento principalmente perdendo peso de maneira involuntária, certo? e aí a gente precisa estar muito atento e o que a gente vai se ocupar nesse vídeo é como é que a gente faz a investigação dessa síndrome, em relação às suas diversas etiologias as suas diversas causas que podem estar vindo a consumir o paciente, certo? a gente vai poder trabalhar um pouquinho, tanto a questão da definição quanto a algumas definições fundamentais que fazem parte dessa grande síndrome, tá? a gente vai falar um pouco da fisiopatologia que rege esse grande diagnóstico sindrômico vamos poder também classificar os tipos de perda de peso que é fundamental pra gente pensar em determinada etiologia ou outra etiologia e vamos também trabalhar um pouquinho a questão da investigação clínica e falar de alguns possíveis diagnósticos diferenciais que é o que realmente acaba ganhando grande força dentro dessa síndrome falando um pouquinho dos grandes diagnósticos diferenciais que podem cursar com a via final comum com perda de peso mas que tem muita coisa por trás pra poder ser investigada e pra poder ser descoberta também precisamos ficar muito atento a isso, tá? falei pra vocês que grosso modo síndrome consultiva é a síndrome que consome, tá? mas do ponto de vista de conceito, de definição a gente não pode perder de vista que síndrome consultiva que está relacionada com perda de peso significativa é caracterizada como uma perda de mais de 5% do peso habitual do indivíduo em um intervalo de 6 a 12 meses, tá? do ponto de vista conceitual isso daí que vai estar relacionado com a síndrome consultiva, certo? é uma afecção relativamente comum, certo? e além de ser comum, ela é muito antiga, tá? isso daí não é uma coisa de agora, né? por conta de neoplasias, por conta de doenças infecciosas que a gente vai poder comentar um pouquinho no decorrer dessa discussão, no decorrer desse bate-bola, tá? e pra que vocês tenham uma ideia da importância dessa síndrome ela é motivo, né? depender aí do estudo que você esteja pegando e a depender da população que você esteja pegando ela é motivo de ir até aproximadamente 8% das consultas, tá? seja como queixa inicial, né? o paciente vem pra você com queixa de que tá perdendo peso de que as roupas estão ficando folgadas, tá? e muitas vezes eles não tem mais nada, é só isso doutor, eu tô perdendo peso, minha roupa tá ficando folgada eu tô emagrecendo muito rápido e aí você precisa estar muito atento quanto a isso outra coisa também é que acaba sendo um achado também importante principalmente de pacientes que estão internados, tá? cerca de 13% dos pacientes de ambulatório acabam também apresentando essa grande síndrome que é a síndrome consultiva, tá? um outro estudo mexicano mostrou que entre 50 e 65% dos pacientes que estão institucionalizados que estão vinculados a determinadas instituições e muitas vezes internados muitas vezes fazendo parte prolongadamente daquele serviço acabou apresentando a síndrome consultiva, tá? e pra que você tenha uma ideia isso daqui é uma das importantes causas hoje de internamento, tá? isso daqui acontece tanto lá nos Estados Unidos, né? que é onde tem a maior parte das fontes que tratam dessa síndrome quanto de países subdesenvolvidos também se você já teve a oportunidade de estar frequentando enfermarias de clínica médica já deve ter observado que tem diversos pacientes emagrecidos, né? com condições nutricionais palpérrimas, muitas vezes caquéticos e que acabam desenvolvendo ou acabam cursando de maneira crônica até com síndrome consultiva e além do fato de ser comum, eu disse pra vocês que é uma afecção relativamente antiga pra que você tenha uma ideia Hipócrates há muito tempo atrás já descrevia isso só que ele falava isso daí em um contexto muito mais de caquexia que querendo ou não está relacionado com a síndrome consultiva olha só o que ele dizia que na verdade não é nada poético mas veja só como Hipócrates já descrevia isso daqui muito antigamente, né? a carne é consumida e se transforma em água o abdômen se enche de água, né? a cite basicamente, né? os pés e as pernas incham, né? edema de membros inferiores os ombros, as clavículas o peito e as coxas definham ou seja, você tem aquele emagrecimento perda de massa magra principalmente em esqueleto apendicular, né? braços e pernas, tá? e essa doença é fatal ou seja, ele falando da caquexia e a gente pode querendo ou não acabar ampliando isso daqui pra síndrome consultiva então veja que é uma coisa relativamente antiga ou seja, na verdade isso existe desde que homem se entende por homem, né? no caso de homo sapiens, né? desde que o ser humano se entende por ser humano a síndrome consultiva já existia então como é uma coisa relativamente comum nessa descrição aqui a gente precisa estar muito atento, né? com certeza, na medida que eu ia lendo aqui se você já rodou já teve a oportunidade de rodar em algumas enfermarias de clínica médica onde tem muitos pacientes crônicos que estão internados por muito tempo que tem doenças graves são basicamente essas características que muitos desses pacientes acabam se mostrando pra gente, né? na medida que eu tava aqui explicando pra vocês me veio na cabeça aqui diversos desses pacientes que eu tive a oportunidade de estar acompanhando que eu tive a oportunidade de estar vendo o desfecho então precisamos ficar muito atento, tá? porque é uma coisa do nosso dia a dia além disso quando a gente vê um paciente com síndrome consultiva invariavelmente isso daí alerta pra gente o sinal de gravidade, tá? e o fato de mostrar pra gente uma possível indicação de doença grave isso precisa suscitar pra gente a investigação dessa doença de base, tá? a gente precisa estar muito atento em relação a essa doença subjacente que tá causando a manifestação de perda de peso involuntária nesse paciente, tá? e um outro estudo, né? na verdade, um estudo norte-americano realizado em um hospital terciário, né? mostrou que cerca de um quarto dos pacientes e olha que isso daqui é muito, viu? cerca de um quarto dos pacientes que tem perda de peso significativa acabam morrendo em um ano então vejo que a condição nutricional é importante para a melhoria do paciente sejam eles no ambiente clínico ou no ambiente cirúrgico, né? quantos e quantos pacientes muitas vezes vão pra sala de cirurgia faz a cirurgia não tem nada no momento da cirurgia mas o pós-operatório dele por conta de uma condição nutricional ruim eles acabam definhando e acabam tendo desfechos desfavoráveis pra você ver, né? que um hospital terciário lá dos Estados Unidos acabou mostrando esse dado alarmante pra gente acabou mostrando esse dado epidemiológico que é um tanto quanto estarrecedor então imagine isso daqui em países subdesenvolvidos, né? a gente supõe, né? que esses dados aí estejam muito mais além daquilo que realmente acaba sendo divulgado e quando a gente pensa nas etiologias, né? isso daqui já um outro estudo norte-americano acabou mostrando, né? que cerca de 3% dos pacientes internados em uma determinada ala desse hospital terciário lá nos Estados Unidos cerca de 3% apresentavam síndrome consultiva e quando eles foram isolando, né? descobrindo as etiologias e isolando eles acabaram mostrando isso daqui pra gente olha só que interessante eles mostraram que as neoplasias correspondem pela imensa maioria dos casos cerca de 45,3 além disso você tem os distúrbios psiquiátricos vejam pacientes com afecções psiquiátricas muitas vezes acabam desenvolvendo síndrome consultiva isso por questão de redução de apetite por conta de problemas neurológicos associados que estão associados com aumento do metabolismo basal redução de apetite perda de gasto calórico ele acaba gastando mais daquilo que ele ingere então afecções psiquiátricas são relativamente frequentes de estar causando perda de peso significativa nesses pacientes doenças do trato gastrointestinal lógico é justamente por ali trato gastrointestinal que a gente vai estar fazendo absorção de diversos nutrientes então se a gente tem afecções que vão alterar o balanço de ingestão e absorção e gasto se a gente tem um desbalanço disso daí o paciente pode vir acabar desenvolvendo uma perda de peso involuntária perda de peso muitas vezes inexplicada outra coisa as endocrinopatias a gente vai poder comentar sobre algumas endocrinopatias relacionadas com perda de peso certo? outra coisa afecções reumáticas isso daí por conta de estados inflamatórios cada vez mais constantes isso daí tem relação também com perda de peso outra coisa também são as infecções olha só lá nos Estados Unidos correspondeu lá nesse centro lá nesse hospital terciário a cerca de 5,5% desses casos ou seja veja que lá infecção é uma coisa que é muito menor do ponto de vista quantitativo e até proporcional imagine só estudar em um hospital terciário de países subdesenvolvidos provavelmente essa taxa de infecção aqui pra poder estar causando síndrome consultiva deve ser muito maior então a gente precisa estar muito atento que é uma coisa do nosso dia a dia perda de peso prolongada não explicada pra poder caracterizar a síndrome consultiva geralmente tá relacionando com a gente que tem alguma causa de base gerando aquilo precisa ser investigado porque cerca de um quarto cerca de um quarto ou 25% desses pacientes acabam tendo desfechos desfavoráveis acabam morrendo em um ano como esse estudo aqui acabou mostrando pra gente e de origem determinada acabam também tendo a sua expressividade e a gente não pode perder de vista quando a gente pensa na fisiopatologia existe basicamente um pilar existe um tripé que está relacionado com a fisiopatologia são três coisas primeiro a diminuição da ingestão de alimentos é uma coisa lógica se você ingere menos alimento você tem menos substrato pra poder transformar em energia e logicamente você não tem construção de formação de massa magra e de massa gorda também e a tendência é que você acabe gastando mais daquilo que você ingere e você acaba perdendo peso uma outra coisa é metabolismo acelerado diversas doenças acabam fazendo com que o metabolismo energético do paciente acabe aumentando e quando você tem um metabolismo acelerado invariavelmente você vai ter uma perda de peso uma outra coisa é o aumento da perda de energia por exemplo algumas doenças que consomem neoplasias por exemplo estados inflamatórios que estão relacionados com doenças crônicas vão estar relacionados com a perda de peso então quando a gente pensa na síndrome consultiva o tripé fundamental que vai reger a fisiopatologia dessa grande síndrome de maneira geral cobrindo boa parte das etiologias são essas coisas tanto diminuição da ingestão de alimentos metabolismo acelerado ou você tem aumento da perda de energia e quando a gente pensa na questão da perda de peso perda de peso é motivado por diversos fatores daí ser uma questão de uma desordem multifatorial existem várias coisas que estão relacionadas com a perda de peso por exemplo o próprio processo de envelhecimento na medida que a gente vai envelhecendo é natural é óbvio e esperado que a gente acabe perdendo mais peso que a gente acabe diminuindo a quantidade de massa magra principalmente nas extremidades e aí você tem aparecimento muitas vezes de clavícula redução de gordura nessas estruturas isso daí vai estar relacionado isso porque também você tem aumento da produção da CCK que é a colercistocinina e a colercistocinina relacionado também com a redução do apetite vai estar falando a favor do aumento da perda de peso nesses pacientes outra coisa são distúrbios sensoriais que podem acontecer tanto em patologias neurológicas em algumas outras patologias algumas outras doenças crônicas como pode acontecer também no próprio envelhecimento já é muito bem descrito na literatura que o envelhecimento acaba gerando alterações sensoriais principalmente de olfato e paladar nesses pacientes e isso daí acaba contribuindo para fazer com que esses pacientes façam menor ingestão de alimentos quando você tem menor ingestão de alimentos você favorece a perda de peso desse paciente que pode vir a justificar uma síndrome consultiva beleza além da fisiopatologia quando a gente pensa na classificação da perda de peso existem alguns tipos de perda de peso que a gente vai precisar estar ali ligado em relação ao que pode estar causando ou a perda de peso ela é voluntária ela é provocada ou a perda de peso ela é involuntária quando a perda de peso ela é voluntária ou seja o paciente está causando aquilo ele está fazendo aquilo com a intenção de emagrecer por exemplo dietas restritivas o paciente muitas vezes pode fazer isso outra coisa também anorexia nervosa que são doenças na verdade afecções psiquiátricas que acabam fazendo com que o paciente ingira menos alimento e quando você tem menor ingestão de alimento você favorece o paciente ao estar perdendo peso outra coisa quando você tem perda de peso involuntária com aumento do apetite tem algumas doenças próprias que vão fazer isso em contrapartida você tem a perda de peso que é involuntária que faz com que o paciente reduza o apetite ou praticamente vá abolir o seu apetite então a depender de onde esteja aqui essas etiologias a gente precisa ficar muito atento porque uma na verdade algumas doenças vão ter algum tipo de manejo e outras doenças vão ter outro tipo de manejo e a gente precisa saber classificar para a gente conseguir manejar esses pacientes da melhor maneira possível tá? bom quando a gente pensa na perda de peso involuntária com aumento do apetite isso daqui está relacionado com o simples fato de haver um menor gasto energético ou perda de caloria várias doenças vão fazer com que exista um menor gasto de energia ou a perda de calorias por exemplo diabetes mérito descompensado diabetes mérito descompensado principalmente diabetes mérito do tipo 1 que é por conta de deficiência da insulina e lembre que a insulina é um hormônio anabólico se você tem deficiência de hormônio anabólico você tende a fazer uma redução do peso desse paciente além disso muitas vezes você pode ter diurésia osmótica muitas vezes você pode ter glicosúria você começa a perder glicose pela urina tá? isso daí faz depressão do líquido intra e extracelular e aí você acaba perdendo massa né? você está perdendo água está perdendo líquido está perdendo eletrólitos então você está perdendo massa você está perdendo energia né? massa e energia tem conceitos muito próximos né? tem conceitos ali que acabam se confundindo muitas vezes então você acaba favorecendo a perda de peso desse paciente tá? paciente começa a perder glicose pela urina lógico glicose é basicamente combustível é aquilo que a gente usa para poder produzir energia se eu estou jogando combustível para fora eu favoreço o paciente a estar perdendo peso certo? é hipertireoidismo né? no hipertireoidismo o paciente fica com o metabolismo todo acelerado né? e como ele tem esse metabolismo todo acelerado lá no trato gastrointestinal você tem aumento da motilidade quando você tem aumento da motilidade faz com que o alimento né? acabe passando de maneira mais rápida do que ele deveria e aí você não favorece a absorção correta desses nutrientes então você tem um problema desabsortivo como você não consegue absorver favorece o paciente a estar perdendo peso outra coisa a própria síndrome de má absorção intestinal estados inflamatórios doença inflamatória intestinal por exemplo pode estar causando isso daí outra coisa atividade física intensa ou aumento importante da atividade física o paciente era sedentário começou a fazer atividade física e aí foi aumentando o ritmo daquela atividade física você está fazendo o maior gasto você está aumentando ali o metabolismo do paciente pode estar justificado também e aí você precisa estar investigando outra coisa que não é assim tão comum é uma afecção mais rara de acontecer que é um tumor chamado de feocromocitoma feocromocitoma nada mais é do que um tumor produtor de catecolamina e aí você tem uma descarga adrenérgica uma resposta adrenérgica exacerbada faz com que o paciente tenha um metabolismo acelerado favorecendo esse paciente a longo prazo a médio e longo prazo a estar perdendo peso de maneira involuntária no entanto é com aumento de apetite então todas essas afecções essas doenças que acometem os pacientes que eu acabei de falar aqui pra vocês elas fazem perda de peso involuntária porém com aumento do apetite em contrapartida a gente tem a perda de peso involuntária com a redução do apetite tem várias doenças que faz o paciente perder peso e não tem vontade de comer é diferente daquele paciente que está ali perdendo peso mas está comendo 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 com aquela compulsão aqui não aqui o paciente vai ter uma redução do apetite e aqui a gente tem malignidade quando a gente pensa em malignidade a gente está falando de neoplasias malignas de maneira geral pense que neoplasia maligna na verdade são doenças que consomem ela vai consumir o paciente isso daí porque na verdade são vários motivos mas um motivo principal é que o câncer para poder se desenvolver para ele poder crescer fazer seu espalhamento por diversos tecidos distante do seu sítio local de formação que é a metástase ele precisa estar consumindo diversos fatores do paciente e aí eles acabam fazendo com que tenha um estado inflamatório que está relacionado com a redução do apetite do paciente muitas vezes o paciente pode apresentar náusea pode apresentar vômito muitas vezes o paciente acaba perdendo energia perdendo massa também seja por meio das fezes por meio de urina por meio de febre prolongada também febre prolongada é um importante fator que justifica a perda de peso isso porque para poder a gente aumentar a nossa temperatura para poder fazer um quadro de febre a gente precisa gastar uma quantidade de energia muito grande e quando você tem febre prolongada mais de 3, 4, 5 semanas você está ali consumindo o paciente está consumindo as reservas do paciente e quando você tem febre você já teve alguma febre na sua vida você sabe que quando você está com febre você fica todo amoado você fica todo com hiporexia inapetente então você tem naturalmente uma redução do apetite e aí justifica fazer essa perda de peso beleza outra coisa as endocrinopatias acabei comentando para vocês que o diabetes mellitus acaba causando essa perda de peso porém com aumento de apetite outras endocrinopatias estão relacionadas com redução do apetite por exemplo doenças de de córtex adrenal tá doença de adson também pode fazer isso daí certo hipotireldismo pode causar isso daí isso daí porque você tem ali um processo inflamatório relacionado com a perda de apetite uma cascata inflamatória vai ser gerada vai ser exacerbada no paciente diversas interleucinas pró-inflamatórias vão estar sendo secretadas tem NF-alpha que é o fator de necrose tumoral outras citocinas pró-inflamatórias como IL-1 IL-6 enfim vão fazer com que o paciente diminua o seu apetite como ele diminui o seu apetite você ingere menos e fazendo menor ingestão de alimento justifica o paciente estar fazendo perda de peso tá outra coisa as doenças crônicas doenças crônicas de maneira geral cardiopatias pneumopatias nefropatias também doença renal crônica faz muito isso também porque são estados hiperinflamatórios e você tem um estado inflamatório por um período crônico por um período prolongado então TNF-alpha IL-1 IL-6 todas essas citocinas pró-inflamatórias essas citocinas endógenas essas substâncias endógenas vão acabar fazendo com que o paciente reduza o seu apetite vai fazer um estado inflamatório generalizado justificando a perda de peso do paciente outra coisa doença infecciosa tuberculose também é isso daí ou seja é justamente o protótipo do paciente tuberculoso é o paciente emagrecido e por que isso daí acontece estado inflamatório as infecções costumam causar muito isso poucas são as infecções que vão fazer aumento de apetite no paciente a maioria esmagadora das infecções acabam gerando redução do apetite quando você tem redução do apetite você acaba fazendo perda de peso no paciente outra coisa infecções fúngicas principalmente de maneira sistêmica acabam causando isso daí também doenças parasitárias de maneira geral diversos vermes vão fazer isso daí a maioria esmagadora não todos mas a maioria esmagadora de todos os vermes principalmente parasitas intraintestinais acabam fazendo com que o paciente desenvolva uma inapetência hiporexia e aí muitas vezes o paciente acaba justificando a perda de peso outra coisa também é o HIV o paciente soropositivo muitas vezes ele tem uma redução do apetite isso daí de maneira geral não é incomum a gente ver isso paciente soropositivo muitas vezes sem estar manifestando a doença acabam tendo um aumento do seu gasto do seu gasto basal e acaba reduzindo a quantidade de comida que ele acaba ingerindo no seu dia a dia e aí vai justificar a perda de peso doença do trato gastrointestinal a gente pode comentar também do porquê doenças psiquiátricas a gente também falou e em doenças psiquiátricas isso daqui é bacana porque acaba justamente a perda de peso acaba funcionando até como critério diagnóstico para alguma dessas doenças por exemplo depressão maior na depressão maior quando a gente está fazendo investigação de transtornos depressivos uma das coisas que a gente acaba questionando e levando muito em consideração é essa perda de peso significativa fase maníaca também de transtorno de humor bipolar uso de drogas principalmente lícitas e ilícitas diversos medicamentos fazem inibição de apetite por exemplo capitopril de maneira crônica e diversas outras medicações antifúngicos antiepilépticos neurolépticos também utilizados de maneira crônica pode justificar uma perda de apetite drogas ilícitas também álcool de maneira geral somente atilismo crônico isolamento social isolamento social tanto porque o paciente acaba desenvolvendo uma redução do próprio apetite isso daqui é muito comum também em idoso idoso que está em isolamento social muitas vezes aqueles idosos que estão afastados que estão em asilos muitas vezes em condições não muito boas eles acabam desenvolvendo diversos transtornos e dentre esses transtornos acabam fazendo com que esse paciente tenha um apetite diminuído uma outra coisa também que acontece no contexto do isolamento social dos idosos é que muitas vezes eles estão impossibilitados de acabar processando de acabar fazendo o seu próprio alimento e acabam muitas vezes não conseguindo comer de maneira independente isso aí como ele não está conseguindo comer seja por problemas motores ou problemas na dentição problemas na deglutição por conta de desfagir diversas outras afecções ele acaba fazendo redução da ingestão de alimento e a partir daí vai justificar uma perda de peso no paciente então veja a gama de etiologias que a gente tem dentro do contexto de síndrome consultiva a gente precisa estar muito atento em saber investigar cada uma dessas daqui beleza então para a gente poder avançar agora a gente pensa como é que a gente vai fazer tanto o diagnóstico clínico quanto falar um pouco de alguns diagnósticos diferenciais uma coisa que é fundamental é pensou em síndrome consultiva uma coisa que precisa ver de imediato na minha mente é investigar a falta de apetite ver como é que acontece essa falta de apetite começou agora é de longo tempo foi motivado por alguma coisa outra coisa fazendo atividade física não faz atividade física outra coisa padrão da perda de peso ela é oscilante ou ela é contínua ela é recente ou ela é muito mais antiga perceber isso daí ver a questão de duração quanto tempo é que ela está durando se ela é voluntária ou não justamente o fato de ser voluntária ou não é justamente para poder justificar o que a gente viu no slide anterior então veja que a depender se a perda de peso é causada de maneira voluntária ou involuntária vai ser divisor de águas para a gente fazer nossa investigação e aí quando a gente pensa em fazer essas investigações do ponto de vista etiológico tem um mnemônico muito bacana que a gente tem para poder a gente não esquecer das etiologias principais isso é chamado de novidez é justamente isso daqui os novidez o primeiro é dentição ou seja você tem problemas na dentição o paciente não consegue mastigar não consegue comer da maneira apropriada isso vai favorecer perda de peso do paciente alteração da cavidade oral se tem ferimentos ferimentos crônicos vai fazer com que o paciente tenha dor ao mastigar dor ao deglutir certo disfagia seja por um problema neurológico ou infecção de orofaringe ou infecção de esôfago também pode vir a influenciar a perda de peso no paciente distúrbio do paladar por exemplo paciente com disgeusia alteração do paladar o paciente não costuma sentir muito gosto da comida perde a vontade de querer comer alterações sensoriais associadas com envelhecimento pode estar sendo justificado por isso daqui também diarreia também é outra causa importante também se a gente está comendo mas está tendo muita diarreia justificado por alguma outra causa certo isso daí pode estar acontecendo lhe dou um exemplo que justifica a questão da diarreia tranquilamente paciente com diarreia por conta de criptosporídeo por conta de imunossupressão por exemplo paciente com HIV positivo que está manifestando doença e aí pegou uma infecção secundária uma infecção oportunista por criptosporídeo isosporídeo acaba tendo diarreia crônica diarreia crônica o tempo inteiro outra coisa paciente com desinflamatório intestinal afecção do trato gastrointestinal ele costuma comer ou muitas vezes diminui o apetite e está tendo diarreia ou seja se eu perco mais daquilo que eu ganho justifica a perda de peso outra coisa a depressão a gente já pode discutir aqui de maneira bem bem incisiva mesmo o porquê dos transtornos psiquiátricos e a depressão é um dos principais justifica a perda de peso no paciente doenças crônicas de maneira geral por conta dos estados hiperinflamatórios a ação das citocinas pró-inflamatórias demência também doença de Parkinson enfim outro tipo de demência também vão estar relacionados D de disfunção ou dependência dentro dessa disfunção você tem disfunção física paciente por exemplo tetraplégico paciente tetraplégico se não tiver ninguém ali para poder dar comida a ele ele vai definhar porque ele não tem como comer ele não tem a sua independência institucionalizada outra coisa é cognitivo paciente que tem distúrbio de cognição outra coisa é transtornos psicossociais também já pode comentar um pouquinho aqui sobre esses problemas isolamento social paciente em mania com distúrbios relacionados a transtornos de humor paciente com bipolaridade está relacionado com isso daqui também ou dependência certo outra coisa também é o uso de drogas que a gente já pode comentar aqui um pouquinho tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas e aí tem um outro mnemônico agora saindo um pouco da questão da etiologia fazendo agora um pouco desse mnemônico que fala um pouco dos diferenciais que vem dessa sigla em inglês meals on wheels bom na verdade cada uma dessas letrinhas se refere a um tipo de diagnóstico diferencial que a gente precisa estar atento por exemplo medications quer dizer medicamentos a gente já pode falar um pouquinho das drogas também que fazem diagnósticos diferenciais problemas emocionais e aqui depressão ganha grande destaque aqui pra gente anorexia nervosa alcoolismo paranoia ou seja transtornos psiquiátricos de maneira geral distúrbios de deglutição a gente pode comentar aqui um pouquinho dos porquês os fatores orais também problemas de dentição problemas feridas ulcerações de cavidade oral faz com que o paciente não consiga mastigar da maneira adequada e aí não conseguir deglutir não conseguir se alimentar direito problemas financeiros também sim pacientes que não tem condições de comprar alimento também é uma das principais coisas que a gente precisa pensar também um dos diagnósticos diferenciais se a gente consegue excluir tudo aquilo que é causa orgânica a gente começa a pensar agora nesses diagnósticos diferenciais e problemas econômicos também estão relacionados outra coisa comportamentos alterados de maneira geral o H fala muito da questão de tireoide hipotireoidismo hipertireoidismo paratireoidismo também e hipoadrenalismo também problema na córtex adrenal problemas intestinais a gente já pôde falar um pouquinho também da questão da absorção eu tenho desabsorção muitas vezes problema para se alimentar sozinho ou seja dependência o paciente com limitação de movimento certo dieta sem gordura e sal também aquela questão de dietas restritivas a gente já pôde comentar aqui um pouquinho também e problemas sociais tanto do ponto de vista psiquiátrico quanto do ponto de vista puramente social paciente por exemplo isolamento social como eu falei para vocês dos idosos a gente não pode perder de vista e aí quando a gente vai fazer a questão do exame físico e dos exames complementares como é que a gente vai investigar esse paciente é fazer um exame físico minucioso valorizar a questão do exame geral sinais vitais e aí realmente quando a gente pensa no exame geral no exame físico geral a gente não pode esquecer de fazer o IMC tá se o paciente tem perda de peso ele tem redução importante do seu IMC isso daí precisa ser medida fazer as medidas antropométricas de maneira adequada outra coisa é fazer exame de pele e fâneros porque quando a gente tem problemas nutricionais carícias nutricionais elas se refletem muito na pele então a gente precisa estar atento fazendo ali a nossa ectoscopia fazendo a inspeção palpação fazendo tudo direitinho para poder estar analisando pele e fâneros olha as unhas olha os cabelos olha a mucosa isso daí é importante também da gente estar avaliando fazer um exame físico cardiovascular e respiratório é lógico isso aí sempre você vai ter que fazer em todo e qualquer paciente dependendo de ter síndrome consultiva ou não o exame abdominal também com afinco também sendo importante realizar também o toque retal fazer exame proctológico também é importante palpação de linfonodos claro algumas malignidades vão fazer com que alguns linfonodos suspeitos acabem sendo evidentes para a gente a gente precisa palpar beleza linfonodos em região supraclavicular periumbilical beleza a gente precisa estar muito atento quanto a isso linfonodos inguinais também de fossilíaca melhor dizendo a gente precisa estar atento em relação a isso fazer exame neurológico é evidente diversos estados neurológicos justificam perda de peso no paciente a gente viu aqui demência por exemplo doença de parkinson pode fazer isso daí também faz com que o paciente acabe perdendo peso porque acaba também gerando consumo demências vasculares de maneira geral pode justificar isso daí alterações psiquiátricas beleza o próprio processo de envelhecimento natural e daí a importância também de você realizar o exame mini mental também o mini exame do estado mental certo e como exames complementares iniciais você vai lançar mão daqueles exames que você costuma fazer geralmente de triagem o que é que você pede de exame inicial para um paciente que está com síndrome consultiva bom o bom e velho hemograma que embora seja inespecífico vai mostrar muita coisa interessante para a gente ver se o paciente está tendo uma anemia diferenciar se é uma anemia hipoproliferativa de hiperproliferativa começar a pensar se não tem ali uma doença crônica justificando um estado anêmico beleza ver se ele tem uma macrocitose se ele tem uma microcitose ver o índice de anisocitose ver ali o RDW tudo isso daí é fundamental ver plaqueta também ver o leuco que é importante alguns estados infecciosos fazem estourar o leuco e a gente precisa estar muito atento quanto a isso ver um PCR que embora seja totalmente inespecífico toda vez que você tem uma inflamação ou infecção o PCR tende a subir os eletrólitos claro você tem alguns estados de desidratação que paciente que está vomitando muito também paciente com dor oncológica o paciente que está fazendo tratamento com quimioterapia tem muita náuse e muito vômito e aí ele pode ter distúrbios hidroeletrolíticos e aí justifica fazer uma perda de peso e aí você pedir eletrólitos é importante tem aí o seu benefício outra coisa é fazer glicemia lógico a gente falou aqui do porquê do diabetes vai fazer uma perda de peso principalmente diabetes do tipo 1 função renal e hepática é lógico você tem ali muitas vezes a agressão a esses dois órgãos e muitas vezes doenças nesses órgãos que justificam perda de peso hormônio tireoideano além do TSH você adicione o T4 livre também sorologias para HIV a gente pode falar aqui o porquê do próprio HIV está perdendo peso e as doenças oportunistas também justificam a perda de peso nesse paciente parasitológico de fezes sumário de urina raio-x de tórax lógico é considerada uma extensão do exame físico segmentar pedir um raio-x de tórax e PPD porque a tuberculose infelizmente ainda é uma condição comum no nosso meio que justifica a perda de peso no paciente e como as neoplasias acabam sendo responsáveis pela grande maioria de perda de peso principalmente de maneira involuntária você precisa muitas vezes lançar a mão de alguns marcadores tumorais para você fazer rastreamento de neoplasias e aí a depender do que você esteja suspeitando a depender do que seja mais provável de ser naquele paciente você vai pedir um ou outro marcador tumoral existem vários poderia listar aqui para vocês o CEA que é o antígeno cárcino-embrionário relacionado com tumores de trato gastrointestinal beleza CA199 para câncer de pâncreas CA72.4 para câncer gástrico alfa-feto proteína também para CHC carcinoma primário hepatocelular então a depender do que você esteja ali suspeitando você vai pedir um ou outro marcador tumoral para ali confirmar a sua etiologia que está justificando o paciente a ficar consumido que está justificando o paciente a desenvolver síndrome consultiva beleza galera então esse vídeo ele é muito ele se propõe muito a estar fazendo esse aguçamento do raciocínio sindrômico do raciocínio diagnóstico de como é que você chega para o paciente e começa a investigar diversas etiologias que podem justificar uma síndrome consultiva a gente precisa estar muito atento porque esse tipo de paciente acaba chegando para a gente e a gente precisa saber se portar na frente desse paciente para tentar identificar qual é a causa qual é a doença de base que está justificando essa síndrome nesse paciente beleza galera então é isso um grande abraço e até a próxima tchau Obrigado.